E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Balls Novels 2. E eu trago pra vocês a scan de confirmação do personagem Super Baby 2 para o jogo. Ele está confirmado desde ontem, só que a scan ainda não havia saído. Essa scan, ela apresenta algumas imagens de como ele vai se comportar no jogo, assim como também a confirmação de que ele faz parte do DLC Pack 7, indicando também que a gente pode ter um 8 e seja um Season Pass incluindo o Pack 7 e o Pack 8. Eu imagino que eles irão incluir mais personagens, talvez personagens do GT, ao invés de coisa do Super. Eu, sinceramente, não acredito que esse pacote aqui vai focar no DBS, até porque a gente tem como primeira confirmação, que normalmente é o conteúdo principal, um personagem do GT, que foi exatamente a mesma coisa que foi feito lá no Pack 5 com o Arco Z, né? Você tinha lá personagens do Z, o anime mesmo, e alguns dos filmes do Arco Z também, como o Tapion. Então, você teve esse foco. Eu imagino que o foco aqui poderá ser o GT, mas não descarto a inclusão de alguns personagens do Super, ou nesse pacote, ou talvez no possível pacote de número 8. Até porque eu acredito que eles não vão lançar apenas mais um DLC, mas sim vão fazer mais um Season Pass, até porque não se chama DLC diferente, não tem um nome diferente. Chama apenas DLC 7, não chama de edição definitiva, não destacam isso, o que dá a entender que nós teremos mais DLCs, não vai ser o último DLC do jogo aqui, o que é bom ou ruim, dependendo do seu ponto de vista. Em relação aos movimentos do Super Baby 2, nós vemos ele utilizando várias esferas de Ki ali, né? Remessando vários poderes. Uma outra dele se aproximando rapidamente do Time Patroller, né? Um ataque mais físico, aparentemente isso aqui, ele é um ataque novo pro personagem. E por último, um ataque mais direcionado com o Ki, que lembra, por exemplo, um Kamehameha. E o seu Ultimate vai ser uma esfera de energia que vai acertar no personagem. Em geral, não tem nada de super criativo, nada de super diferente no personagem. Ao meu ver, vai ser mais um daqueles personagens reciclados, que eles vão fazer de qualquer jeito, né? Meia boca mesmo. Assim como o Jiren, o Jiren tendo todo um potencial ali de ser um personagem muito bom no Xenoverse 2, por conta de todas as habilidades que ele mostrou no Super, ali na reta final e tudo. Eles preferiram rushar o Jiren e fazer um moveset meia boca pro personagem. O mesmo vai acontecer com o Baby Vegeta ao julgar pelas imagens. Então, pra mim, é uma screenshot, é uma scan de forma geral bem decepcionante, né? Ela até tem ali embaixo o detalhamento dos outros DLCs, né? Dos outros personagens que foram lançados, né? Mas enfim, espero que tenha pelo menos um personagem aqui, mesmo que seja do GT, que tenha um nível de produção, por exemplo, de Goku Black ou então o Goku Extinto Superior, até mesmo o Vegito, que é um personagem bem legal. Espero que seja essa pegada que eles vão apresentar, porque fica complicado, né? Acredito que não adianta você ter um grande conteúdo e na hora esse grande conteúdo que você tem não apresentar uma qualidade muito grande, né? Como eu falei, eu, na minha opinião, acredito que seja desnecessário a essa altura do campeonato a gente focar em conteúdo do GT. Eu sei que muita gente quer esse conteúdo, eu sei que não é a maioria do pessoal que quer, porque a grande maioria quer conteúdo do Super, e isso é fato, isso reflete tanto aqui no canal, como também eu vejo em canais gringos, né? Então foi esse o ponto que eu fiz no último vídeo, que algumas pessoas, eu vi certos comentários, não interpretaram, né? E eu acho que não foi tão claro como eu deveria, mas é essa a questão. Acredito que você poderia ter, sim, o Super Baby 2 no jogo, mas desde que fosse uma coisa gratuita ou então já estivesse ali no jogo base pra início de conversa, porque não faz muito sentido, né? Você tá ali com o hype do final do Super, né? Que a galera quer um conteúdo do Super, eles querem a continuação, então como já tá concluído, você tem todo um espaço, toda uma liberdade pra explorar qualquer personagem daquele universo e colocar aqui no jogo, assim como também o filme, né? Do Dragon Ball Super que nós teremos. Então poderia ter um conteúdo relacionado ao filme, o que eu acho que vai acontecer, eventualmente, no suposto DLC Pack 8, né? Que eles devem, sim, fazer, e eu acredito que vai ter, sim, um foco no filme. O meu medo mesmo, e a gente acabar não vendo nenhum tipo de conteúdo do final do Super, né? Por exemplo, o Topo, que a galera pede, Kefla, Kayle, Caulifla, outros personagens que apareceram lá, uma gama de personagens que todo mundo pede aí, né? Até mesmo o Super Saiyan Blue Evolution, né? Que é a forma do Vegeta, que é assim que é chamado. Todo mundo pede esses personagens e parece que a Bandai tem umas escolhas bem malucas. É tipo o Bojack no DLC Pack 3, né? Que era focado no Super do nada. Opa, temos Bojack. Só que era justificável pelo fato de que lá no DLC Pack 3, o conteúdo principal era Black e Zamasu, né? E o Bojack, ele ficou meio que como um conteúdo extra desse conteúdo aqui, né? Então, aqui é diferente, né? O conteúdo principal desse novo DLC é um personagem do GT. Poderia estar lá como extra, beleza, né? Até que seria mais aceitável. Mas o ponto é esse. Pra quê, né? Ah, é legal e tal. Mas pra quê? Pra quê? Qual a necessidade de você incluir isso? Acredito que se era pra gente incluir esses conteúdos mais aleatórios, né? Mais, como posso dizer, pra agregar nicho no jogo, a gente deveria ter feito um Zenoverse 3 aí, em vez de focar em DLC. Então não dá pra entender, né? Acho que a grande maioria do pessoal quando viu o produtor anunciando que nós teríamos mais conteúdos, pensou no Super, né? Vamos pensar no GT? Estranho, né? E fora que o GT já tem ali no jogo a grande maioria dos personagens principais estão ali. Então era muito fácil eu colocar um DLC e incluir o Baby lá como um extra, sei lá. Ainda tenho esperança de que a gente veja personagens do Super mesmo aqui nesse DLC. Mas enfim, fica complicado defender uma coisa dessas, né? Fica complicado também eu ver esse moveset aqui e não achar reciclado porque claramente é, né? Olhem aqui, não tem capricho. Ah, mas ele tem habilidade que são iguais e tal. Pô, beleza. Mas se pega Fighters aí, por exemplo, que claro, é um gênero de jogo totalmente diferente e por ser mais hardcore vai ter um foco maior, a gente sabe disso. Mas dando um exemplo mesmo, você vê que é um ataque lá que ele é semelhante, ele pode ter um desdobramento completamente diferente dependendo da animação. e eu nem vou muito longe. Pegue até o Storm 4, que é na pegada mais casual semelhante ao Zinoverse, né? Ele faz ali, ele tem uma criatividade de produção muito além do Zinoverse. Então você vê poucos ataques ali que são reciclados, só quando não se tem opção. E até mesmo os que são reciclados, alguma coisa vai mudar além da cor. Por exemplo, você não vê lá o Rasengan do Naruto sendo o mesmo Rasengan do Minato, por exemplo, ou o Rasengan do Jiraiya. Tem ali toda uma animação diferente ao invés da gente fazer apenas uma reskin e é isso, né? Ah, vamos lançar aqui que a galera vai aceitar e se criticar, os fanboys de Zinoverse vão defender a gente. É basicamente isso que eles estão pensando, porque eu nunca vi tamanha fanbase de jogo de Dragon Ball mais tóxica como a galera do Zinoverse. E em anos que eu não vejo isso. Os caras estão quase superando o pessoal do Tenkaichi 3, lá que é o melhor jogo do universo, né? Enfim, é um jogo muito bom, mas não é o melhor jogo do universo. A questão é essa. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É minha opinião, né? Se você tiver uma opinião diferente, claro, comente aí, né? Apresentando seus argumentos, é sempre bom a gente ver isso, mas que fique claro aí o que é opinião e o que é fato em relação a esse jogo aqui. Um grande abraço e até a próxima, jovens. Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto